Muitas vezes o Elio errou, Samba. Queria tomar satisfação. Ele foi tomar satisfação uma vez com o Medi, que era meu amigo pra caramba. Eu fiquei sem saber o que fazer. Fiquei numa situação... Fiquei de cueca na frente do povo. Eu não sabia o que fazia. Mas ele foi... O Pedro Metério foi lá falar com o Medi. Porque o Medi tinha falado uma besteira lá no Ceará e o Pedro Metério se sentiu ofendido. E nós fomos lá pra pegar o Medi. Entendeu? E o Elio, como sempre... O Elio foi na academia do Tanaka, foi na academia do Li. Foi tudo que era lugar que precisava de defender o jiu-jitsu, ele foi. Entendeu? E não tinha papa na língua, não. Falava, reagia, atacava os outros, física e moralmente. Entendeu? Mas o Elio não falava mentira. Ele só falava a verdade. O Fábio foi... Agora, mestre, deixa eu... Eu tô procurando aqui. Eu tenho, inclusive, essa reportagem da visita do Elio Gracie. Do Tanaka eu tenho aqui também. Nós, inclusive, fizemos um vídeo, tá? Um vídeo falando desse incidente do Elio, né? Visitando a academia de Karatê do Tanaka, do Sensei Tanaka. Agora, eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Ô, mestre, o senhor sabe... A gente sabe que o Jorge Medi, ele foi da academia Gracie na década de 50. Foi. E foi roupeiro, inclusive, lá. Sim, sim. Agora, o senhor sabe dizer qual é o motivo... Por que o Sensei Medi saiu da academia Gracie e foi montar a academia de judô? O senhor sabe dizer? Porque o Medi era do judô. O Medi era o lutador internacional de judô. E na academia Gracie, cara, não sobrava espaço pra ele aparecer. E ele também, ele mesmo dizia que ele não encarava a coisa de frente assim como o pessoal do judô fazia, não. E no dia que nós fomos lá na academia dele, ele falou mesmo assim, na minha frente, que eu não vou reagir nada. Entendeu? O Medi era exclusivamente do judô. Ele não queria fazer desafios de vale-tudo, por exemplo? Nunca fez. E olha que ele tinha uma facilidade pra chutar. Ele chutava numa altura que você nem acredita. Ele fazia savate, que era uma luta francesa, que usava o pé. Ele tinha um pontapé numa altura, cara, da onde ele botava o dedo assim e ele batia o pé lá. E o Medi tinha habilidade pra isso. Mas é questão de... E quando teve essa... Ninguém gostava de brigar. Ninguém gostava de brigar. Só eu que era maluco. E quando teve essa visita aí com o Pedro Emetério, lá com o Medi, foi porque... Qual foi o motivo exato, o senhor lembra? Foi o motivo... Eu não sei, assim, te dizer os detalhes. Mas foi porque o Medi falou alguma coisa que desagradou o Pedro Emetério. Quando ele falou que tinha ganho do Pedro Emetério lá no Ceará. Uma coisa mais ou menos assim. Sabe? E isso foi motivo de confusão na época do idade.